Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Esse livro, ele tem um nome muito dramático e também o nome do autor, ele é meio estranho. Eu não sei pronunciar. É Iain Raid. Mas o importante em si não é que o nome do livro é esquisito e nem o nome do autor. E sim que esse autor conseguiu criar uma coisa tão bizarra e tão incrível e tão perturbadora que esse livro é maravilhoso. Eu não posso falar nem a metade da metade da metade das coisas que acontecem nesse livro porque é um livro bastante curto apesar de parecer que ele nem é tão curto mas ele tem tipo 220 páginas só que as páginas elas são um pouquinho mais grossas e parece que o livro é um pouco maior mas você lê o livro muito rápido e a história é muito rápida em sentido de passa-se na verdade em um dia, menos de um dia. Eu não posso realmente falar nada sobre essa história porque tudo é spoiler mas saiba que basicamente a história é sobre o Jake e sobre a namorada dele eles dois estão indo para visitar os pais de Jake que moram numa fazenda e a história é basicamente na saída e na volta e a saída e volta é muito rápido é menos de um dia. Falando assim parece até que o livro não tem história e que é um livro idiota mas na verdade tem muita coisa que acontece na saída e volta. O livro em si ele é narrado pela namorada do Jake e como se passa na cabeça dela ela não fica falando o nome dela então a gente não sabe qual é o nome dela. E ela fica lembrando de coisas que aconteceram no passado dela desde quando ela era pequena até coisas que aconteceram tipo semana passada e ela vai narrando essas histórias do passado dela principalmente de coisas muito bizarras que aconteceram na vida dela e aí é que você entende o porquê que ela está pensando em acabar com tudo. A parte do o que é o acabar com tudo é uma das partes da história então eu não posso comentar aqui exatamente o que é mas enquanto você lê você fica meio criando umas teorias você fica meio meu Deus do céu o que está acontecendo intercalando os capítulos também vem um trecho de uma conversa que você no começo não vai entender o que é e ela não diz nada é como se fosse um áudio gravando digamos assim então só vem as falas não vai ter as descrições então não vai dizer quem é que está falando não vai dizer onde eles estão e ao longo desses intervalos de capítulos você vai recebendo mais e mais detalhes e no final tudo se completa e na última conversa tem uma última fala e nessa última fala muda tudo eu não vou falar o que essa última conversa fala mas entenda que a história ela vai caminhando muito bem por sinal ela é incrível essa história e no último capítulo da história da namorada do Jake você fica ok eu acho que eu entendi o que estava acontecendo e aí o capítulo muda totalmente você ficar ok eu não estava entendendo nada ao longo do livro eles vão te dando várias pistas do que pode estar acontecendo para o que vai realmente acontecer no final e aí você fica criando suas teorias na sua cabeça e no final do livro você descobre que todas as suas 75 teorias que você criou ao longo do livro eram falsas e que não chegaram nem perto do que realmente poderia estar acontecendo agora que eu acho que eu já enalteci demais esse livro vai parecer que na verdade não tem argumentos mas agora eu vou te dar argumentos sobre como que esse livro é incrível e muito bom o primeiro de tudo é que os dois personagens tanto o Jake quanto a namorada dele eles são muito parecidos no sentido de terem problematizações e criarem questões na cabeça deles e questionarem a vida basicamente só que ao mesmo tempo a namorada do Jake ela fica falando que ela não quer ficar com ele o Jake está entendendo tudo errado ele acha que ela está super na dele que eles vão se casar e ter filhos e enfim ela está assim cara eu não gosto do Jake ele é legal a gente tem uma conexão mas ele não é meu tipo e nisso dela não gostar realmente dele entra em várias questões como o porquê que ela se sente tão sozinha o porquê dela se sentir nessa necessidade de estar com alguém do lado dela e além deles discutirem sobre essas crises existenciais eles também discutem muito sobre medo principalmente sobre você ter medo de uma coisa que você não sabe o que que é enfim todas essas questões todas essas coisas elas alimentam um ser muito maior que estar por vir no final do livro e eu posso ficar falando sobre esse livro por 500 horas e não vai demonstrar todo o meu amor que eu tenho por esse livro e também não vou conseguir explicar toda a história e não vou conseguir explicar tudo o que acontece porque é muito profundo e eu não posso explicar muitas das coisas porque senão spoiler não é mesmo e saiba que esse livro além de ser maravilhoso em história ele também é maravilhoso em acabamento porque teve um trabalho muito bem feito essa parte aqui do livro que eu não sei o nome mas é muito lindo olha isso eu amei muito esse livro e se você já terminou de ler esse livro se você já leu deixa aqui nos comentários por favor porque a gente tem que debater esse livro porque eu não conheço ninguém ainda que terminou de ler tá me dando um negócio aqui que eu tenho que falar sobre esse final pra alguém mas enfim é isso se você gostou desse vídeo deixa um joinha aqui embaixo se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito se você ficou interessado em ler esse livro eu vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar o livro lá na Amazon e não se esquece também de conferir a resenha escrita lá no blog eu tirei várias fotos super bonitinhas desse livro e postei lá na resenha então vai lá conferir e é isso nos vemos no próximo vídeo tchau tchau